Fala aí galera, beleza? Bom, estamos aqui na guerrinha fera braba As duas alianças, tanto a nossa quanto a La Horda São top 50 mundial no momento Quantidade de glória envolvida, tanto pra defesa quanto pra ganhar Se vencer a guerra é alta A gente vai vencendo, a gente leva 586, perdendo 610 Nossa aliança veio com 17 guerras frias, 2 atômicos A aliança deles trouxe 18 guerras frias e 2 atômicos Ou seja, uma guerra fria a mais Não faz tanta diferença com essa quantidade As duas alianças estão aí com aproximadamente uns 6 goleiros A gente chama goleiro aquela base com 3 quaisões de defesa Aquela base pesada, cheia de defesa Está todo mundo aqui com Fortaleza cheia de elefante Um monte de goleiro com torre e bazuca Nossa, está brabo Está saindo faísca para tudo quanto é lado aqui nessa guerra A quantidade de ataque utilizado está praticamente a mesma Está um pouquinho na frente, mas sem um detalhezinho Essa guerra vai ser vencida nos detalhes Ainda não sei se as alianças vão conseguir Uma zerar a outra Os goleiros estão bem pesados mesmo Isso aí vai gerar bastante falha ainda até o final da guerra Falha no ataque Então basicamente o que sobrou para ser fechado São os pesos pesados mesmo Os Mike Tyson da vida Mas vamos lá Vou mostrar aqui os ataques Minha continha atômica Nervosa, boa de briga Nível 170 Primeiro ataque que eu fiz Foi contra o Dario Blue Dar uma patrulhada aqui É um Guerra Fria 248 Minha conta atômica 170 A diferença de 78 níveis Não é pouca coisa não Vamos lá A base do cara A base muito espalhada Com as florestas já Quase todas abertas Só falta uma aqui Na minha conta Que é essa do cantinho aqui Então Tudo aberto Um layout Rose fechado aqui Fortaleza ali com Elefante arqueiro Qual a estratégia que eu adotei aqui? Bom Eu vou abrir o jogo Soltando duas infantariasinhas aqui Já adiantando aqui Umas construções Minhas trocasinhas Aí aqui O que eu vou fazer Minha entrada vai ser Buscando a vitória rápida De uma vez aqui Com minhas tropas pesadas Então eu já vou abrir aqui Soltando um engenheiro de muro Para ele quebrar esse muro aqui Aí eu já vou soltar aqui Meus três generais Mercenários E eu estou com um gen de scan Lá daquele baú de Generais Que vocês podem ver No vídeo anterior A esse aqui O vídeo publicado Porque eu revi o desse Baú Para vocês terem uma ideia Aí beleza Aí já vou pular para cá Fazendo aqui Eu vou dar só um confer No que vai sair do centro da cidade Que eu já Lanço uns caçazinhos aqui Para Dar uma limpada Ajudar os generais Não tem nenhuma outra Grande ameaça aqui Vou soltar um chamariz Por aqui Para dar uma seguradinha E aí eu quero entrar Ao ir para cá Para enfrentar Essas tropas de fortaleza O que eu vou fazer Eu vou pôr um engenheiro de muro Aqui para quebrar esse muro Que aí já me abre mais espaço aqui Vou vir com meus Três elefantes arqueiros Uma carta de tiradores Quatro apc Ah não Aqui na Na atômica Eu estou usando Seis apc E sete Hawitsas de campo Tá Aí estou trazendo Quatro engenheiros de muro Já gastei um lá embaixo Um aqui Depois eu solto Os outros dois Para eles quebrarem A parede daqui De dentro Tá E tem as tropas De coalizão De ataque Que eu acho Que eu guardei Para soltar nessa ponta Aqui no final Vamos conferir No replay Acho que foi isso mesmo Então Quando minhas tropas Chegarem por aqui E as tropas Da fortaleza Saírem Eu já uso aqui A folha do gladiador Nesse momento Minhas generais Já devem estar por aqui Com vitória rápida Conseguida Nesse intro Eu faço uma sabotagem Aqui no silo Para evitar que o silo Se vire Contra minhas tropas leves É uma Construçãozinha De defesa Bem Imprevisível Esse silo De vez em quando Ele dá uma virada Para as tuas tropas leves E acabou a tua luta E é isso Vamos ver Que bicho que dá Vamos dar uma conferência No replay Essa luta aqui Eu levei 1 minuto 56 segundos Para fechar Ou seja Fechei abaixo De 2 minutos Foi um ótimo tempo Olha os dois soldadinhos Lá embaixo O engenheirinho de muro Já está indo ali Chamarizinho General General Mercenário Engenho de scan Já saiu o MK6 Ali do centro Já passei Meus caixinhas Ali Aqui o engenheiro de muro Já derrubou Uma paredinha Abriu um Um corredor Para minhas tropas Entrarem Estou dropando A galera toda Essa é a tropa De fortaleza Minhas tropas Já estão rosas Aqui Com fúria do gladiador Vitória rápida Já foi Porque o senhor Minha cidade caiu Fiz uma reunião Ali em cima Do silo Para juntar Minhas tropas Em direção A centro Cidade Sempre administrando Aqui um Administrando Chamarizos Para segurar Os generais As tropas De fortaleza Nesse momento Eu soltei Ali as tropas De coalizão De ataque Tá vendo Lá em cima Vai diminuir O meu tempo De batalha Óbvio De atirador Já a gente faz Com os sons Estão espalhados E é isso aí Base detonada Vou dar uma aceleradinha Aqui Para não ficar Muito sensativo O vídeo Estrela 1.56 Excelente Os atiradores Que eu usei Foram A infantaria De esqui Finlandesa Considerada Ela um pouquinho Superior Aos Green Jackets E é isso aí Beleza Boa sorte Para a rede Da galera Que vai atacar Até o final Da guerra Espero que a gente Leve essa Um abraço E até a próxima